Agora movimentaram o repórter Sérgio Guimarães. Serginho, boa noite. É você. Olá, Hélio. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Olha, Hélio, uma confusão na cidade de Garopaba, aqui pertinho em direção ao sul do estado, do lado de Imbituba ali. O que aconteceu? Tudo começou quando homens bêbados estavam incomodando no meio da rua e também importunando as pessoas, cidadãos de bem. Eles chamaram a polícia. Uma viatura da polícia militar deslocou com dois policiais, um homem e uma mulher. Aí o policial, durante a ocorrência, pediu várias vezes para um destes homens, que está em liberdade condicional, segundo o comando da polícia militar de Imbituba, que responde por Garopaba, começou a enfrentar o policial. Por várias vezes o PM pede para que este homem se afastasse, mas ele não se intimida, vai para cima do policial. O policial, então, efetua um tiro, uma calibre 12, espingarda, bala de borracha, na perna do homem. Mesmo assim, o homem não se intimida e vai para cima, novamente, da guarnição. Uma outra pessoa aparece, um homem de cabelo loiro e camiseta vermelha. A confusão fica generalizada, é chamado reforço, e aí sim a situação se acalma. Com o reforço chegou, os dois homens fugiram. Só que um deles, o de cabelo comprido, loiro, de camiseta vermelha, foi preso, escondido atrás da casa da mãe dele. O outro rapaz que levou o tiro, o valentão que enfrentou ali o policial, está foragido. Não teve jeito, a polícia não conseguiu encontrar, mas a PM disse que ele está em liberdade condicional e a justiça já foi acionada e a qualquer momento a polícia coloca a mão nesse cidadão que enfrentou os policiais na cidade de Garopaba, bêbado, causou uma confusão danada lá. E essa foi a situação na cidade de Garopaba.